Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez. Hoje com vocês aqui para resolver duas questões que apareceram em concurso de soldado bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, cargo de motorista, prova de bombeiro, Rio de Janeiro, cargo de motorista. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas duas questões agora. A primeira está apresentando aqui uma função quadrática, né? Na verdade, o gráfico de uma função quadrática. Dá uma olhada aqui, ó. Considere a função quadrática y igual a ax2 mais bx mais c de coeficiente a, b e c. Aí eu tenho esse gráfico aqui, né? Pode-se afirmar que... Então, ele quer saber aí o sinal, né? Dos coeficientes dessa função quadrática. De acordo com esse gráfico aqui. Se você está olhando para esse gráfico aqui, você já tem dois sinais ali que ficam muito simples da gente conseguir entender, né? Dois valores, na verdade, dois sinais mesmo, né? Para os coeficientes que você consegue entender. É o seguinte, se a concavidade está para baixo, é esse tipo aqui, ó. Uma parábola com a concavidade para baixo, isso significa que o a, ele tem que ser menor que zero, tá? O a, ele é um número negativo. Então, aqui, ó. Esse azinho aqui, ele é menos alguma coisa. Pode ser menos 2, menos 5, enfim. Se o a, ele é negativo, a concavidade é para baixo. Mas, como eu estou olhando aqui para o gráfico, realmente, a concavidade da parábola está para baixo. Então, eu já sei que o a é menor que zero. Se é menor que zero, já não pode ser a letra a e nem a letra b. Vamos continuar a análise aqui, ó. Outra coisa, esse pontinho aqui é um ponto onde a parábola toca o eixo y. E o ponto onde a parábola toca o eixo y, ele é o nosso coeficiente c. Bom, se é o coeficiente c, aqui no eixo y, isso daqui é o zero. Acima do zero é positivo, abaixo do zero é negativo. Como o c está aqui em cima, ou seja, acima do zero, então, o c, o coeficiente c, ele é maior que zero. Opa, o coeficiente c maior do que zero já não pode ser essa daqui também. Bem, então, a princípio, só posso ter como gabarito a letra c ou a letra e, tá legal? E aí, o que vai desempatar isso daqui, o coeficiente b, será que ele é maior ou ele é menor que zero? Aí, é o seguinte, ó, tem algumas maneiras de a gente resolver isso daí. Eu vou fazer, imagina aqui, ó, a soma das raízes. Soma das raízes é sempre menos b sobre a, correto? A soma das raízes de uma função quadrática é menos b sobre a. Olha, eu tenho uma raiz aqui que ela é negativa, eu tenho uma raiz aqui que ela é positiva. Você consegue concordar comigo que, em módulo, a raiz positiva é maior do que a raiz negativa? Um exemplo, se aqui fosse menos 1, aqui seria 5, mais ou menos, tá? Estou aproximando. Se aqui fosse menos 2, aqui talvez seria 7 ou 6. Enfim, a parte positiva é esse espaço aqui, né? É notório perceber que esse espaço aqui é maior que esse espaço aqui. Então, quando eu for somar as duas raízes, eu sei que a soma das raízes vai ser maior do que zero. Ora, para a soma das raízes ser maior do que zero, vamos analisar isso daqui, ó. Para a soma das raízes ser maior do que zero, menos b sobre a tem que ser maior do que zero. Só que o a, olha aqui, ó, essa soma aqui, ela vai ter que ser maior do que zero. Só que o a, eu já sei que ele é negativo, vou ter um menos aqui. Tranquilo? Então, lá em cima, também tem que dar menos. Só que tem um menos que já é o da fórmula. Logo aqui, o valor do b, ele precisa ser positivo, pessoal. Por que ele precisa ser positivo? Porque se ele fosse negativo, ia aparecer aqui, ó, menos, aí entraria o b. Menos algum número aqui, vou chamar de x qualquer. Olha aqui, ó, e menos com menos daria mais. Aí eu ia analisar, mais aqui em cima, com menos embaixo, daria negativo. Eu não quero que dê negativo. A soma, ela tem que dar positiva. Então, aqui, ó, a soma das raízes, não sei qual é o valor de b, mas eu sei que aqui vai entrar menos b. Então, se o valor de b fosse 5, por exemplo, aqui ficaria menos 5, sobre o valor do a. Vamos supor que o a, eu já sei que ele é negativo, vamos supor que ele seja menos 1. Então, ficaria menos 5, menos 1, daria 5, e 5, ele é maior do que 0. Só que isso daqui só vai acontecer quando o b, ele também for positivo, ele for maior do que 0. Tá com dúvida? É porque você não analisou que esse menos aqui, ele é o da fórmula. Então, é necessário que o b seja positivo para ficar lá em cima menos b. Tá legal? Menos b. E lá em cima vai ter um menos também. Menos com menos vai dar mais. Então, eu tenho aqui letra c como gabarito dessa primeira questão aí. Cargo de motorista, soldado, bombeiro, militar do estado do Rio de Janeiro. Tranquilo? Função quadrática. Vamos para a próxima aqui. Antes disso, que eu vou pedir para você deixar um likezinho que vai ajudar bastante aqui o canal do professor Reinaldo, tá? Se tiver alguma dúvida também, deixa nos comentários. Próximo aqui de geometria, né? Geometria plana. Vamos dar uma lida aqui, ó. O polígono ABCDEF é um hexágono regular e AFGH é um quadrado em seu interior, como indica a figura abaixo. Então, eu tenho a figura aqui, ele quer saber a medida do ângulo AHB. Então, AHB. Já está até sinalizado aqui, né? Galera, é o seguinte, ó. O que eu vou analisar aqui? Se isso daqui, ó, AFGH é um quadrado e o quadrado, ele usa aqui o próprio lado do hexágono também, né? Então, esse lado aqui do quadrado, se é um quadrado, obviamente, é igual a esse lado aqui. Agora, preste atenção no triângulo ABH. Esse lado aqui, AH, ele é o lado do quadrado, que também é o lado do hexágono. Então, esses dois lados aqui, eles são iguais. E se esses dois lados são iguais, é porque o triângulo ABH, ele é um triângulo isósceles. Logo, esse ângulo aqui que nós queremos saber, ele também aparece aqui. Tá legal? Isso daí vai ajudar bastante a gente. Tá? Então, recapitulando o que foi feito aqui, ó. O problema diz que aqui dentro tem um quadrado e se você reparar o quadrado, ó, o lado dele é exatamente o lado do hexágono. Então, esse lado aqui, AF, é igual ao lado AH, porque ele é um quadrado, e o lado AH, já que também é o lado do hexágono, é igual ao lado AB. Então, esse triângulo ABH é um triângulo isósceles. Logo, esses dois ângulos lá da base, lá em cima, são iguais. Perfeito. E quais seriam esses ângulos, né? Repara o seguinte, se eu encontrar o ângulo do hexágono, né, o ângulo interno desse hexágono regular aqui, eu já vou matar a questão. Por quê? Porque aqui, ó, ele apareceria aqui, o ângulo interno do hexágono. Só que essa parte aqui faz parte do quadrado, ou seja, 90 graus. Então, eu pego o ângulo todo do hexágono regular, tiro 90, vou encontrar esse ângulo menor aqui. Aí, depois, aqueles outros lá vão ser iguais, né, porque é um triângulo isósceles, e a gente mata a questão. Então, o ângulo interno, eu vou chamar aqui de AE, de um polígono, né, regular, é sempre isso daqui, ó, 180, que vai multiplicar N menos 2, e eu vou dividir por N, divido por N. Vamos aplicar a fórmula ali. N é o lado do polígono, e a gente está falando ali do hexágono, né, então, o ângulo interno aqui do hexágono vai ser 180, que vai multiplicar 6, né, porque é o hexágono, menos 2, tudo isso dividido por 6. Vamos lá, então. O ângulo interno vai ser igual a 180 vezes 4, dividido por 6. Olha aqui, 180 dividido por 6 vai dar 30. Então, eu vou ficar com 30 vezes 4, e 30 vezes 4 é 120. Quem já tinha isso memorizado aí, beleza, já ganha tempo. Então, todo o ângulo aqui do hexágono regular é de 120. Se isso tudo aqui, pessoal, é 120, e esse daqui é 90, então aqui vai ser 30. Tá legal? Porque tudo isso tem que dar 120. Agora, preste atenção, no triângulo ABH, como em qualquer outro triângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180. Olha, se eu tenho 30 aqui, aqui eu tenho x, que é o que eu quero saber. Então, eu vou ter 30 mais x, mais x é igual a 180. Esse 30 passa para o lado direito, e aqui x mais x é 2x. Tudo isso daí vai ser igual a 180 menos 30. E 180 menos 30 vai dar 150. Então, 2x é igual a 150. x vai ser igual a 150 dividido por 2, que vai ser igual a 75 graus. Então, 75 graus, letra A é o gabarito da segunda e última questão do vídeo de hoje, tá? Prova dos bombeiros aí. É... Cargo de motorista. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, é porque você está interessado em ser aprovado em algum concurso público, talvez até mesmo no bombeiro. Então, eu falo o seguinte, para eu saber que você chegou até aqui, escreve aqui embaixo, assim, prova do bombeiro, que eu vou saber que você chegou até aqui, eu vou saber que você vai ser o novo servidor público. Tamo junto, valeu, no mais um abraço do professor Reinaldo Amirado.